mais outro galera, mais outro, aí garoto Fala rapaziada, mais um dia de pescaria hoje nas pedras, faz tempo que a gente não brinca aqui nas pedras pessoal já encontrei o Apolo ali ó, tá lá na frente batendo isca lá ó, hoje a gente tá numa maré aqui, quase maré de lua nova pessoal tá já bem perto, maré de lua nova se eu não me engano vai dar agora no domingo, a gente chegou já com uma hora de vazante de maré a maré já começou a vazar, tá com uma hora mais ou menos, tá correndo bem mesmo, a água também não tá tão limpa, tá com uma suspensão aí mas ainda tá bacana pra pescar, beleza? Vamos ver se a gente encontra uma bala hoje aí pessoal, vamos tentar vamos botar linha na água, hoje eu vou brincar com materialzinho ultralight aí, varatoniza 8 libras, molinete, cena 500 ainda tá guardado aqui, vou arrumar minha estralha aqui e já a gente começa a ir atrás dos bichos a galera do barco aí já tá saindo pra pescar ó, dá vazante aí eles começam a sair no barquinho aí pra ir atrás de peixe pessoal beleza meu povo, vambora, 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 vambora atrás de peixe que hoje o dia promete pessoal, vamos simbora olha só pessoal, vou começar hoje com um shedzinho aqui da J-Way, mais conhecido aqui no Brasil como shed da Doa, Camarões Doa então vamos ver aí se a gente, vou fazer só o nó ligeirinho aqui que eu tô, já tô um pouco com sono vou fazer os nó aqui bem rápido, botei o líder mais fino pessoal, pra trabalhar melhor mas eu também coloco um risco aí né, se bater um peixe bom, vou risco de perder o peixe mas vamos lá, não tem problema não então vamos lá, vou juntar um tralache aí, vamos atrás de peixe, vamos dar nosso primeiro arremesso e torcer pra já entrar um flash aí, se Deus quiser, coloquei 12 gramas apenas pessoal porque eu vou trabalhar jogando contra a maré e trazendo a favor dela então dá pra sentir um fundo bacana, vamos ver se o peixe tá aí vamos começar a trabalhar isso aí, tá bem cedo, o sol ainda nem saiu direito e a gente já tá aqui, deixa eu regular esse frio aqui, porque se eu pegar um bruto aqui ele sai levando o linho que nem doido aí apertar bem aqui apertar esse frio bem bacana acho que aqui já tá bacana vamos atrás de peixe vamos atrás de peixe, hoje é dia se Deus quiser vai dar tudo certo hoje o dia tá bem bacana, o vento não tá tão forte até o momento o vento ainda não saiu vamos ver se o peixe vai sair vamos embora galera galera, peguei o primeiro peixe, ó primeiro robalo eita que a varinha tá envergando, minha amiga não pode estourar a linha eita que a varinha tá fazendo um, meu irmão, vamos lá, ó aí vai tirar minha foto de novo olha aí galera por coincidência a mulher da sorte apareceu aí toda aquela, toda vez que ela aparece eu pego peixe ela só aparece pra tirar as fotos, rapaziada olha aí, o primeiro robalo de hoje primeiro robalinho, deixa eu pegar ele aqui, que esse anzol aqui tá afiado tirei aqui o anzol dele aí, ó aí rapaziada peixinho já é bom, vamos atrás demais eles tão batendo aí, eles tão passando bateu uma foto aí, ó tchau, até mais brigadão Paulo, olha aí pessoal, vamos soltar o peixinho lindo já, o tamanho bom, cara obrigado Paulo no shedzinho da dova viu, o bicho pega eu tinha assistido uns vídeos ontem à noite, pessoal ontem à noite não, quinta-feira à noite pessoal, nos Estados Unidos pescando com esse shed aí eu fiquei meio encabulado, rapaz, esse shed é bom e tá aí, ó, pegou o peixe, ó vamos soltar o bichinho, deixa ele respirar um pouquinho aí provavelmente dar uma cansada, viu tem mais aí olha lá, garoto larga meu dedo, é igual o bicho tem muita força olha lá, ó, que lindo tá doido, compadre como é que não solta um peixe desse com uma saída dessa, galera pelo amor de Deus, pessoal solte o robalo esse peixe merece demais, cara quanta alegria ele não traz pra gente rapaziada, mudei a cor agora aqui, ó botei essa corzinha aqui do do shedzinho, vamos ver se dá resultado parece uma sardinha, meu irmão parece uma sardinha isso aí massa demais, vamos ver se bate o baiacotouro ali, o da gorinha ali, o camarão de Luiz tomara que ele não tore aqui, meu meu shed botei nove gramas agora pra passar mais devagarzinho acima das pedras aí, ó nove gramas sem claridade é muito ruim, hein, seu aqui, vamos lá, o e você Se ainda estiver lá, tu vai ver como o Fernando vai pegar Se ainda estiver lá, o Fernando vai pegar Ele não está pegando porque o trabalho está devagar Ele vem olhando, se trabalhar voado ele pega Chegou, ae garoto, olha tomando linha Ae Mais um galera, olha o Shadzinho faz sucesso meu irmão Segura o Shad da dor moleque Segura que o bicho é doido Olha moleque, mais um cara, o peixe não resiste Show rapaziada Deixa eu tirar ele aqui Esse aqui é menorzinho que aquele outro Mas pô, está valendo demais cara Ora garoto, vem cá, não sai não Não sai, não sai, não sai Ae, ó Mais um Mais um para conta no ultralight No Shadzinho, o matador da dor Moleque Calma Calma garoto Vou te soltar meu irmão Ae galera, Shadzinho top Vou até fazer um Vou até fazer um stories para o Instagram aqui Ae, bichinho lindo Já solto ele Vou só fazer um stories aqui Ae pessoal, vou tirar aqui Da boca dele Calma rapaz, senão tu vai me ferir cara Ae, ae, saiu Vamos soltar o bichinho É o que? É Olha Apago isso aqui Agora eu não posso me molhar galera Que eu estou com o tênis aqui Não posso me molhar não Lá moleque Olha onde é que ele ficou O doido aí Entrou para Entrou para pedra aqui Para se entocar Olha o doido Olha o doido Está aqui debaixo da pedra Não tocando Nossa Vai Show galera Vamos atrás demais Ae, se pega mais Eita pedra solta aqui Perigo Está aí Shadezinho da doa Matador mesmo Matador Rapaz galera Peguei um enrosco aqui Perdi meu último shed Mas eu vou testar um camarãozinho Deixa eu furar esse bullet Bem aqui Deixa eu furar esse bullet aqui Que ele está Está sendo buraco Vou fazer aqui Eu vou testar um camarãozinho Que chegou esses dias Lá na loja Eu estava esquecendo dele Um camarãozinho Roxo Bonitão Vamos ver se ele tira um peixinho aí Vou botar aqui um anzol bem pequeno Vou botar esse aqui Está molado Vai ter esse aqui Porque ele é Ele é tamanho 8,5 Então vou botar um anzol menor Esse aqui é um 2,0 Vou botar um menorzinho Para estar Usando esse camarão aí Fixou Deixa eu pegar ele aqui Olha a cor do camarão Olha a cor do camarão Está maluco Vamos ver se ele vai pegar A gente não teve mais ação no shed Eles deram uma parada aí Deram uma sumida Deixa eu ver se Esse aqui eles vão sair para comer Nessa cozinha aqui Porque essa cozinha Ela está Nervosa Meu irmão A maré já desceu O cara é muito rápido Eu estava aqui agora E a maré estava bem aqui Já desceu para caramba Pessoal Olha isso aí Vamos ver se eles Se eles vão bater Nesse camarãozinho aí Deixa eu tocar o fundo lá Não pode engatar de novo Está engatando para caramba Perdi aqui uns Uns 12 camarões Eu acho Perdi 3 shed Galera Peguei um robalo aqui Cara A hora que eu peguei o robalo A bateria descarregou Aê Bonito o robalo Olha o camarãozinho roxo Fazendo sucesso Deixa eu botar ele para cima Aê Encalhei o bicho Rapaz A bateria descarregou Na hora que eu peguei o peixe Vocês acreditam nisso? Aí Mais um E tem mais aí Tem mais aí Não é só esse não Olha só O camarãozinho Matador aí Meu amigo Ó Esse aqui A fisgada foi cruel Olha aí cara Olha aí ó Olha o novo Pega tudo Fazendo sucesso aí Olha a cozinha Olha aí o bichão Show de bola hein Cara vamos já soltar E vamos atrás demais Eles chegaram agora Agora vamos soltar o bichinho Aê Vamos atrás demais A câmera desligou Na hora que o peixe bateu Eu não botei fé Cara Ué doido Tive que ir lá Rapidão Pegar outra bateria Galera Vamos continuar Só uma beliscadinha aqui Eles estão aí Eles estão aí Vamos continuar A ver se pega mais Bateu bem aqui assim Nem joguei longe Nem joguei longe Bora ver se tem mais aí Tocou o fundo Bateu bem aqui Cara Que top Pena que A câmera desligou em cima Da pegada do peixe Vê se tem mais Nunca tem só um pessoal Geralmente Eles andam em cardona Mais outro galera Mais outro Aí garoto Vem moleque Aí ó Mais um Calma Esse tá brabão hein Esse que tá brabo Chega a tá pulando Pra caramba ali embaixo Esse pra zangar Deixa eu tirar ele aqui Rapidinho galera Camarãozinho Matador Meu irmão Aí ó Aí galera Mais um flash shot Tirei que ele pegou aqui Ele tá Como é que eu vou tirar Esse aqui Calma aí galera Pegou aqui num lugar delicado Que ele saiu Aí Aí ó Pequenininho esse aqui Galera Olha Shortzinho ó Tamanzinho da peça Vamos soltar o garoto Calma garoto Aí ó Vamos Vai pra vida Esse aqui rapidinho Só pra soltar ele Cara o camarãozinho É matador pessoal Vai lá garoto Aí moleque Foi pra vida Rapaziada Vamos ficando por aqui O videozinho massa Pra vocês aí Se você gostou Já deixa um like Pra tá nos ajudando aí Beleza galera Hoje ficamos até o final De vazante Olha aí ó Desceu muito pessoal Uma pescaria bem difícil Mas graças a Deus Saiu flecha pra vocês aí E hoje a brincadeira Foi daquele jeitão né Material ultralight Pra tá trazendo aí emoção E adrenalina pro pescador Beleza Deixa o like pessoal E não esquece de compartilhar Esse vídeo pra tá atingindo Mais pessoas Beleza E você que não é inscrito Já te inscreve Que aqui tem muito Conteúdo bacana Pra gente tá assistindo Toda segunda-feira Pessoal Às 12 horas Eu posto o vídeo Pra vocês aí Beleza Fiquem com Deus E eu vou deixar vocês aí Com esse lugar maravilhoso Tchau 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 Tchau